A bomba parece estar prestes a rebentar. Depois de ter rumado aos Estados Unidos para um luxuoso e extravagante baby-shooter, Meghan Markle afasta-se cada vez mais dos ideais da família real britânica e está a causar um terramoto entre os inagressores. Paul Burrell, mordom da princesa Diana e autor de vários livros sobre Lady Di, e, garante que o príncipe William ficou furioso com a cunhada, a mulher do príncipe Harry, por causa dessa festa em Nova York. Durante apenas cinco dias, a ex-atriz norte-americana gastou pelo menos 380 mil euros para viver um chá de bebé ao estilo das celebridades de Hollywood. E é justamente aí que reside o problema. William não se quer associar a esta vida extravagante. Não somos celebridades. Ser da realeza é algo muito diferente do Relivoca a Máxima da Rainha Isabel II para explicar o descontentamento de William. Não somos celebridades. Ser da realeza é algo muito diferente, diz. De acordo com o mordom da princesa Diana, os duques de Camaridificaram perplexos com as mordomias da duquesa de Sossex e estão decididos a distanciarem-se dessa imagem de luxo. Algo que promete afastar, ainda mais, os dois filhos da princesa Diana. Meghan, de 37 anos, celebrou a gravidez com uma festa de arromba com as amigas famosas, entre as quais se encontrava a Malcolm e a mulher de George Columbia e Serena Williams. Viajeu para os Estados Unidos, em segredo, de já depravado. O baby shower aconteceu na suíte penthouse do Camarco Hotel, em o preeste site, o hotel mais caro da cidade que nunca dorme. Um momento muito mediático, que reuniu centenas de jornalistas. Apesar de William se dar com celebridades de primeira linha, ele não os leva para casa. Não são amigos. São pessoas com quem trabalha. Garante Paulo Burrón, que acrescenta, o mundo das celebridades em que Meghan estava submersa parece ser o lugar onde todos os seus amigos estão, e isso só pode significar um desastre. . 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